Um, dois, três e... Dari Curry. A gente tá nesse site aqui que parece muito legal. Muito legal. Um monte de coisa, inclusive o Snapchat compõe isso daqui, eu nem sei como tira, tirei. Tem um negócio aqui, My Top tem Most, tem Hatakuma... Enviei, carai. Tá, tá. Cadê? Como que apaga? Mano, sabão cracrá. Cair. Cobrador, pode ficar. E paga uma branquinha, ué. Cada figura que apaga, ué. Desse banco pra frente, todo mundo é coisa. Legal, tem mais coisa que pra baixo. Desse banco pra trás, todo mundo é viado. Tchau, sabão cracrá. Oh, filha da puta. Ah, eu sou o branco ou eu sou o preto? Eu sou o branco. O preto vai vim aqui. Oxi! Agora o bispo, ele... Eu saio daqui, puta. Ele faz isso. Eu nem lembro quando eu mexi esse cavalo. Eu que tô mexendo, você pode mexer as minhas peças também. A gente vem aqui. Agora você vem aqui. Eu posso fazer isso daqui. Oh, caralho! Agora o seu rei... Agora eu coloco aqui. Agora eu como aqui. O seu rei, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. O peão vai comer. Aí eu vou andar. Aí o seu peão vai comer. Aí esse daqui come. Aí o peão anda aqui. Aí eu como remove. Faz de novo. Como que você fez isso? Eu não sei como é que apaga. Você não pode fazer nada. Que que é isso? Games. Vamos jogar What's That Voice. Vem aqui. Ace Morgan. Eu não entendi. Tá salvando a imagem. Billy Andrews. Como que eu coloco lá cheio? Deixa eu colocar F11. Aí. Matthew McGann. Donald Trump. Donald Donald. Olha que figurinha linda que eu coloquei. Foda-se o seu desenho. Olha que pênis colada. Deixa eu te ajudar. Ah. Filha da p... Tá. Eu quero desenhar. Vamos desenhar junto aqui ó. Não. Esse daqui é um menino esquizofrênico. Não. Te arranja. Não. Ele vai ficar comigo. Ele tem que ficar comigo. Você não pode ficar com ele. Larga ele. Filha da p... Tá. Cadê tu Snapchat? Tô desenhando. Sem desenho. Véi. Vai tomar no seu cu. Vai encarar. Um desenho bem bonito aqui do Steve. Aqui é o Steve. Aqui tá os olhos do Steve. Tá o sorriso do Steve. Tá o amigo do Steve. Deixa eu desenhar. Sai daqui Marcelo. Larga ele vem. Não lembro que você faz isso. Você acabou. Desenho? Lembro. Vou apagar você. Eu vou te reportar... Por... Tênis. Vamos jogar jogo da velha. Vamos jogar jogo da velha. Eu começo. Tá jogando por mim? Tá jogando por mim? Tênis. Filha da puta. Acho que você... Eu venci. Ganhei. Não. 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 Apareceu ali o X. Ganhou. Sua mãe é uma b****. Joguei. Looting. Tá vai no time vermelho. Como que funciona esse jogo? Seqüência de cores. Existe gente pura e existe o Z, né? Vamos ver quem que existe aqui, hein? O cara acha que eu sou burro desse jeito, cara. Ah! Ah! Tipo... Deu merda. Só fui perceber no final. Existe gente burra. Aí existe eu. Aí existe você. Aí é tatar das fodas de divertidamento. Eu que tenho o intelecto de uma barada. Meu anjinho. Meu anjinho. Meu anjinho. Meu anjinho. Meu anjinho. Meu anjinho. Tô burro por acaso? Ah! Minha bola de Papu Noel. Papu Noel? Ele é meu primo, sabia? É lá. Gay. Merda. Eu achei que você não ia perceber. Onde é que eu venci? É diagonal. Você vai ver na edição. É de São. É meu Paz amado. Começou bem engraçadinho, né, ô filha da puta? Obrigado. Muito de nada. Adoro sempre ajudar os amigos necessitados. Só que você não é meu amigo. É da desgraça. Ô, seu Baltazar, a gente tá precisando de dinheiro assim? Eu também preciso. Ô, seu Baltazar. Engraçado como sempre, né, ô filha? Não, não entendi. Eu realmente preciso de dinheiro. Eu também preciso pagar as contas lá de casa. Acabou o gás aqui em casa. Acabou o gás. Já foi? Não. Não? Você mentiu pra mim, seu Baltazar? Aham. Seu Baltazar, que coisa mais feia, seu Baltazar? Ah, meu amor. Olha lá pra você. Ah, ô trouxa. Olha lá, o gay. Seu Baltazar, tá tudo bem? Você não tá precisando de ajuda, não? Acho que você tá tendo uns ataques de altosmo. Só não conseguiu marcar na diagonal. Sinto muito, seu Baltazar. Na diagonal, tu lá me gravou o vídeo do meu pau. Olha, quase, hein? Quase. Minha irmã, você ganhou de assim ou de assim. Merda desse Marcelo aqui. Não quero mais jogar, não. Não quero mais jogar, não. Não gostei desse jogo, não. Vamos jogar. Vai colocar uma música. Vai colocar música não, seu Baltazar. Eu vou colocar música assim pra dar copyright. Eu gosto de copyright. Sem essa, seu Baltazar. Copyright. Cadê você, seu Baltazar? Você vai colocar música escondida, é isso? Eu tô procurando. Eu não coloco alguma música aqui. Eu não dormi à noite, seu Baltazar. Eu tô precisando de ajuda. Eu não dormi hoje. Então, exato. Eu não dormi à noite. Eu dormi de dia. Fui eu também. Eu fui dormir de dia. Ai, que depressão. Eu tô. Eu tô. Cadê? Cadê o meu negócio? Quero fazer o desenho no meu estilo. Tá, peraí que eu vou fazer um desenho bem bonito. Aqui, ó. Quarde se afastar, moleque. Muito boa, aqui, ó. Quê? Eu sou a copa dos errantes, dos cegos, dos retirantes. Vou cortar isso, porque se não... Eu tô no copo de... Ó, vou te mostrar uma música de qualidade. Uma música clássica. Isso daqui não tem nada de música clássica, não. Tem. Inclusive, isso é música clássica. Música clássica pra você significa... E você acha que o Mopê... Esse cara nasceu em 1800... Ele viveu até 1810, até 1810... Você chama isso. Você fala que isso não é música clássica. Mano, isso é de 1800. Música clássica, Snatcher, é... É meio que um estilo. Não é uma idade de uma música. Você apagou meu cabelo? Eu apaguei, caralho. Porra, vai se futei. Moleque escroto do caralho. Meu cabelo tá aqui, junto com você? Cadê o cabelo? Ah, eu vou comer um Oreo. Oreo é uma delícia. Vamos comer um Oreo, Snatcher. Eu trouxe aqui uma caixa bem grande. Vamos. Vem aqui, Snatcher. Eu trago pra você. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma o Oreo. Vamos comer? Vamos comer Oreo. Tarda a minha cola, desgraça. Vamos comer Oreo? O Oreo é uma delícia, aqui, ó. Vamos comer Oreo? Vamos comer Oreo? Estou com pra assistir anime. Vamos comer Oreo? Não, não apaga meu Oreo, não. Tá bom, eu levo ele pra longe. Eu levo meu Oreo pra longe, não apaga ele, não. Você vai assistir seu One Piece aí, é isso? É isso que você vai fazer? Você vai assistir seu One Piece aí, fingir que eu não tô aqui? Então tá. Você é isso que você acha que faz certo? Esse é o Rockstar, é o desenho de game. Vamos, olhos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vai, velho, de novo. Se você não depositar dois mil reais na minha conta. Pariu, Kronoth, no amor de Deus. Ai, velho, esse vídeo tá incrível. Ué, cadê o One Piece?